O que foi isso? Aê, tá com medo? Vem pro particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Toma, toma, toma! Caiu de cara, amigão! Ei, tá chocando! Tá com medo da linha! Um, dois, vai! E aí, tá chocando! Toma, galo! Tá maluco, cara? Muito pro chão, separamento de mão. Eu isolo meu peão. Um, dois, vai! Um, dois, vai! O seral tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! A mão vai tomar essa corde! Vai, cagão! Rua na marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Bota outra! Um, dois, vai! Vai! É o coice de mula! Um, dois, vai! Mada búchka! Mada búchka! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Vai, garoto! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Vixe, que largada! Dali, amane! Agora eu vou na mão, hein! Da outra, patinho! Ergue outra, meu freguês! Um, dois, vai! Não dá pra eles tentar Vai sempre voar pra mim Eê, tá chocando! Tá com medo? Dá linha! Que passada foi essa, meu Jesus? Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou. Um, dois, vai! Tá maluco, cara? Muito pro chão, separamento de mão. Eu isolo meu peão. Vai, garoa! Um, dois, vai! Euceral tá muito bom, cola de trigo e macarrão. Euceral tá muito bom. Aê, tá com medo? Vem pro particular! Um, dois, vai! E aí, braço de violão, tu não puxa nada! E aí, braço de violão, tu não puxa nada! Bota outra! E aí, braço de violão, tu não puxa nada! E aí, braço de violão, tu não puxa nada! Pra mim! Ê, tá chocando! Um, dois, vai! Tá com medo? Dá linha! Vai, garoto! Um, dois, vai! Aproveita e grita! Ah não, agora o Gogo travou! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Tá maluco, cara? Muito puxão, separamento de mão! Um, dois, vai! Vai! Vixe, que largada! Um, dois, vai! Vai! Agora eu vou na mão, hein! Seu seral tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! 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 Tá outro, rapatinho! Um, dois, vai! A mão vai tomar sacode! É idiota, meu freguês! Perdeu, mano! Vou devolver não, hein! Vai, cagão! Que passada foi essa, Jesus? Um, dois, vai! Vai! Fora, marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Vai, garoa! Vai, garoa! E a dava? Vai! Que eu devolver não, hein! Que, carido! O que é que eu não pego? Que, caro? É pra ti de tartaruga! Manda a busca! E a dava? 1, 2, vai! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Já cortou! Vai embora! É só no cabresto! Dali, amane! 1, 2, vai! Não dá pra eles, que eles tentar, vai sempre voar pra mim! 1, 2, vai! Cortou! Porra! Perdeu, mano! Vou devolver não, hein! Ê, tá chocando! O que é isso? Nossa, veio! 1, 2, vai! Tá com medo? Da linha! De boa! Aproveita e grita! Ah não, agora o gogo travou! Tá maluco cara é muito pra o chão, separamento de mão Eu isolo meu pinão ou 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 larga linha larga linha larga linha que eu vou ir buscar a tolata Hkin 长 Nossa que tapa Seu seral tá muito bom Cola de trigo e macarrão Nem sentiu o cheiro Um, dois, vai Vai tomar sacode Tá puro mendigo Vai cagão Um, dois, vai Bora marimba Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Ai, toma, coxa de pepira Manda a busca Aê, tá com medo? Vem pro particular Caiu o pedelo, vacilão Sai daí, braço de violão Tu não puxa nada Um, dois, vai Dali, amane Não dá pra eles Que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Toma que é de graça Bota outra, pato Aê, tá com medo? Vem pro particular Sai daí, braço de violão Tu não puxa nada Dali, amane Dali, amane Um, dois, vai Não dá pra eles Não dá pra eles Que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Toma, toma, toma Caiu de cara, amigão Ei, tá chocando Tá com medo Tá com medo Tá com medo Tchau, tchau 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 Toma, galo Tá maluco Tá maluco, cara Muito pro chão Separamento de mão Eu isolo meu peão Um, dois, vai Um, dois, vai Um, dois, vai Um, dois, vai A mão vai tomar Esse acorde Vai, cagão Vai, cagão Vai, cagão Vai, cagão Vora, marimba Tá com medo Tá com medo O que mais, mané? Bota outra! Um, dois, vai! Um, dois, vai! É o Coice de Bula! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Fupf! 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 Manda a busca! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Vem pro pessoal! Vai, garoto! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa...